Caros estudantes, sejam bem-vindos à unidade 1, unidade de autoestudo número 1. Eu sou o professor Antônio Costa Gomes Filho, sou o professor da disciplina, e nesse momento gostaria de explicar para vocês como que está montado esse estudo, autoestudo número 1. Ele é um autoestudo visando que o acadêmico, o aluno, ele adquira conhecimento, ou seja, é o momento de estudar, ler, adquirir conhecimento. Então, o que foi montado nesse autoestudo número 1? Que tipo de conhecimento nós precisamos inicialmente para entender como funciona a gestão da tecnologia da informação? Eu montei a disciplina falando aqui, o autoestudo número 1, falando do conhecimento básico em TI e o alinhamento estratégico. Então, é importante que nesse primeiro momento vocês tenham a consciência, entendam, que a tecnologia da informação, ela precisa estar alinhada ao planejamento estratégico. Por isso, vocês já tiveram lá atrás a disciplina de planejamento estratégico voltada ao setor público, e aqui vocês terão a oportunidade de fazer reflexão. Não é só ter o planejamento estratégico, dependemos também da tecnologia da informação. Então, no primeiro momento, os subtópicos desta unidade foram divididos em introdução à tecnologia da informação, depois trabalharemos a questão da integração e comunicação de informações, em sequência, a gestão dos recursos de TI, e, como item 4, o planejamento e alinhamento estratégico. E temos aqui os objetivos, que estão na unidade, que é justamente esse, entender a evolução da tecnologia da informação, conhecer como que ocorre a integração das tecnologias e perceber como que ocorre a gestão de recursos de TI e o alinhamento estratégico na área pública. Para percorrer os caminhos necessários, essa trilha, vamos dizer assim, rumo ao conhecimento, vocês, é evidente, têm que ler o nosso e-book. O e-book foi preparado justamente em cima desse conteúdo. Então, nessa primeira unidade, é indicado que vocês leiam o e-book da unidade 1. Temos outros materiais, tais como o artigo de Guarda Oliveira, em 2012, de 2012, que fala do alinhamento ao planejamento estratégico. Então, esse material está disponível na unidade Delta Estudo nº 1. Para que você entenda o modelo de alinhamento estratégico com a TI, é importante também verificar os conceitos trabalhados aqui por Denis Rezende. Denis Rezende, ele é um professor especialista, já tem trabalho de tese de doutorado, voltado para essa área de alinhamento estratégico com a TI. O complemento do estudo de vocês vai se fazer com a leitura de uma parte, na verdade, você não vai ler toda a tese, mas sim, eu indico aqui, que você leia a introdução, as páginas 1 a 12 da tese do Geraldo Bahiense, que está também disponível nesta unidade, o link disponível aqui para vocês. Mas não precisa ler toda a tese nesse caso, só ler a introdução, para que você possa começar com esse conhecimento básico da TI. E para finalizar a unidade, você, é claro, dá uma olhada nessa nossa videoaula, em que a gente está aqui explicando toda a trilha que você deve fazer para ter o melhor aproveitamento da disciplina. Eu gostaria de explicar também que, após o término desta unidade, você terá a oportunidade de avaliar o seu conhecimento. É uma autoavaliação. Você vai responder a um questionário com 10 perguntas objetivas. Então, é importante que você leia todo o material, assista a esta videoaula, se ainda não estiver muito seguro, dá uma olhada de novo no material. Você pode até dar uma olhadinha também lá na unidade de aprendizagem colaborativa, no fórum, porque às vezes tem alguns alunos que já começam a colocar questões lá no fórum, alguns que são mais rápidos que outros, eles já começam a postar questões no fórum. Então, é bom dar uma olhadinha no fórum, que às vezes algum conhecimento já está começando a ser construído por lá. Enfim, o questionário não é para vocês se assustarem, é apenas para vocês fazerem uma autoavaliação de como que vocês estão assimilando esse conhecimento. Está ok? Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos.